O que nós conhecemos no Ayurveda é esta natureza, não é? Que é mesmo a relação do ser. A dificuldade que nós muitas vezes encontramos no Ayurveda é que o Ayurveda somos nós. Porque quando nós começamos a falar no Ayurveda, a grande maioria das pessoas se identifica com esta medicina. Porque ela é tão ligada a nós próprios, que quando nós a abordamos, a pessoa se identifica de imediatamente com ela. Porque nós somos isto. Nós somos uma relação daquilo que é uma relação com a natureza, na relação daquilo que era a relação do corpo-mente e daquilo que é a vertenda espiritual, digamos assim. E, portanto, esta relação entre estas três partes é que faz com que nós nos encontramos na nossa essência e na nossa natureza. E por isso o Ayurveda é isto. E quando nós fazemos esta abordagem, as pessoas identificam-se facilmente com isto. Mesmo até as terapias da qual nós abordamos. As diversas terapias para cada uma dos doces ou dos biotipos, em que elas são específicas e as próprias pessoas depois se pacificam com elas, porque elas são feitas rigorosamente para elas. E cada pessoa é tratada por si só. Cada ser é um ser, cada pessoa é uma pessoa. E todas as pessoas na medicina Ayurveda são pessoas diferentes. E são consideradas pessoas diferentes. É por isso que nós temos muita dificuldade de definir a mesma terapia, a mesma referência para pessoas diferentes. Portanto, e essa é, se calhar, uma das vantagens daquilo que era a medicina Ayurveda.